Meu nome é Ana Carolina, eu trabalho aqui na Prefeitura de Santos tem sete anos, eu sou funcionária pública como guia de turismo e atualmente sou chefe da sessão de serviços turísticos. Eu lidero a equipe de guias de turismo, que é composta atualmente por 13 guias. Eu também lidero a equipe de vovôs-sabe-tudos, porque a gente tem uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, os vovôs que atuam nas igrejas, no bonde, contando histórias. E além disso, também agora nós temos duas baristas que atuam no bonde café. Elas saíram do restaurante escola, um projeto aqui que nós temos em parceria com a Unisantos, para trabalhar no bonde e ter uma nova formação como barista. Por receber muitas pessoas, a gente convive com pessoas do mundo todo, a gente não tem noção de como a nossa cidade é conhecida internacionalmente. Então é sempre uma honra, um prazer contar um pouco de Santos para essas pessoas. O bonde turístico que nós temos aqui, ele já tem mais de um milhão de passageiros que circularam por aqui. Então assim, são muitos turistas, tantos nacionais quanto estrangeiros. Então assim, já participei de festa de aniversário dentro do bonde, pedido de casamento dentro do bonde. Muitas pessoas que vêm, que contam para a gente, que iam para a escola de bonde, revivem esse momento ali durante o passeio. A gente faz sempre esse trabalho de mostrar para as pessoas que Santos é muito mais do que praia. A gente tem muita história, tem muita cultura, os teatros estão localizados aqui. E com o ecoturismo, que a gente tem uma área continental riquíssima. A gente tem as igrejas que são históricas. Então a gente tenta mostrar uma nova Santos para as pessoas. Para mim, ser servidora, óbvio que é uma honra. Principalmente por representar a minha cidade. Então é uma responsabilidade muito grande. E atender a público de todas as nacionalidades. Música 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 Música